As vezes eu me sento, paro pra pensar A vida é tão boa, é bom a gente amar Amar uma pessoa que nos faça o bem Porque tudo nessa vida vai e vem Os nossos sentimentos revelam a verdade E quando a gente ama tem capacidade De amar e namorar e só fazer o bem Nessa vida tudo vai, tudo vem Como as ondas do mar Como as ondas do mar Quando a gente gosta tem sabor de mel Quem tem um grande amor vive lá no céu Quero ser aquela lua que brilha no mar Como é bom ter você e quero te beijar Você pra mim é tudo e só me faz o bem Foi Deus que me deu você meu bem E nada deste mundo vai nos separar Com você eu vou pro céu e volto sem parar Como as ondas do mar 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 As vezes eu me sento, paro pra pensar A vida é tão boa, é bom a gente amar Amar uma pessoa que nos faça o bem Porque tudo nessa vida vai e vem Os nossos sentimentos revelam a verdade E quando a gente ama tem capacidade De amar e namorar e só fazer o bem Nessa vida tudo vai, tudo vem Como as ondas do mar Quando a gente gosta tem sabor de mel Quem tem um grande amor vive lá no céu Quero ser aquela lua que brilha no mar Como é bom ter você e quero te beijar Você pra mim é tudo e só me faz o bem Foi Deus que me deu você meu bem E nada deste mundo vai nos separar Com você eu vou pro céu e volto sem parar Como as ondas do mar 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 Como as ondas no mar Como as ondas no mar